O prefeito Marcelo Bellinati se reúne hoje com representantes de entidades contrárias ao reajuste do IPTU. Na Câmara, a matéria já gerou polêmica e divide opiniões. Revisão da planta de valores do IPTU. Neste caso, aumento de imposto. O projeto do Executivo tramita pela Câmara. A Comissão de Justiça deu parecer prévio pela audiência pública. Será no próximo dia 18. Principalmente nos bastidores, o debate já começou. Mas o assunto é tão espinhoso que muitos preferem nem expor a opinião. A maioria até concorda com a revisão da planta, atualizada pela última vez em 2001. No entanto, o presidente da casa, Mário Takahashi, quer saber para onde vão os quase 200 milhões de reais a mais, já com o aumento em 2018. Uma parcela desse dinheiro deverá obrigatoriamente ser utilizada, essa é a visão da Câmara Municipal, para investimentos na cidade que tendem a atrair mais indústrias. Mais comércio, mais indústrias, empresas de tecnologia já estão vindo para a nossa cidade. E essas empresas vão fomentar o aumento de comércio aqui no nosso município e, consequentemente, uma arrecadação maior de ISS e ICMS. Então, uma cidade saudável financeiramente deveria depender, primeiramente, do seu ICMS, do seu ISS e, em terceiro lugar, da arrecadação de IPTU. Já Jamil Janene defende e abertamente o projeto. Ele culpa a administração anterior e diz que, sem o aumento do IPTU, a cidade para. A cidade precisa de obras, de pontilhões, precisa dar contas partidas. Todo o dinheiro do governo federal que vem para Londrina, o municipal tem que dar 20%. Todo o dinheiro do governo estadual que vem para Londrina, o município também tem que dar contrapartida de 20%. Ou a gente vai ficar mais quatro anos parado, como ficou parado esses últimos quatro anos, aumentando o número de servidores sem ter dinheiro no caixa para pagar. O vereador Amaury Cardoso pretende discutir melhor o percentual de reajuste do imposto. Entendo que, da forma como está sendo apresentado, não exatamente. Mas com um escalonamento, aquilo que é cabível, que cabe no bolso do contribuinte. Já Júnior Santos Rosa é taxativo. Para ele, do jeito que o projeto está, é impossível aprovar. Os valores estão muito acima daquilo que é realmente a expectativa, né? Que até que nós, vereadores, estávamos esperando, vem muito maior e não é viável discutirmos a matéria. Antes mesmo da realização da audiência pública, na próxima quarta-feira, sete entidades, entre elas a CIL, Sinduscom e Sociedade Rural do Paraná, pediram uma reunião com o prefeito Marcelo Bellinati para discutir essa nova planta de valores do IPTU. O grupo é contra a proposta apresentada pelo executivo. Não é o momento, não é o valor que deve ser aplicado. Tem que se cortar a carne internamente, sangrar, melhorar. É difícil, é difícil. A equipe que o prefeito tem é competente, trabalha. E eu acho que eles têm condições de arrumar soluções que não acabem afetando diretamente o contribuinte.